Olá, pessoal! Aqui é o Rafael do Pangaré RC USA, trazendo para você sempre novidades. Bom, hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre relação, tá? Então, é a famosa relação de engrenagens, né? Muita gente não gosta e prefere nem querer aprender muito sobre isso, porque acha difícil, acha que tem que fazer conta, acha que vai ter que, sei lá, ficar montando cálculo muito elaborado, coisas desse tipo. E, na verdade, não, pessoal. Eu vou explicar para vocês de maneira simples como funcionam as relações e você vai fazê-las tranquilo aí e utilizar a melhor configuração aí para o seu carro de acordo com a aplicação, tá bom? Bom, se você quiser fazer o cálculo elaborado, eu vou deixar para você aí na descrição o link lá do canal do nosso Fábio Floripa, né? O cara lá do Drift, o cara parceiraço, bom pra caramba nisso aí. Tem um canal recheado de coisas, só que ele faz um trabalho voltado para o Drift, né, pessoal? E a galera do Gripe sente um pouco falta dessas informações aí. Então, eu estou mandando aqui para fazer uma realidade um pouco parecida com o que eu enfrento aqui, que é o pessoal do Gripe, tá bom? Quem usa em pista. Bom, beleza. Então, lá no Fábio tem lá os links para você fazer os cálculos, tá? Você insere lá a quantidade de dentes que tem a sua engrenagem e ele calcula para você aí qual que é a melhor relação, tá? Mas, eu vou explicar para você aí como você saber utilizar a informação que vai aparecer lá para você, né? Porque você vai pegar um resultado, é uma relação, né? É o resultado de uma relação e se você não souber o que você faz com ele, você tem um problema, tá? Bom, relação. Então, o que é importante dizer? A relação, ela vai atuar junto à transmissão do torque do motor, tá bom? E aí você tem uma relação alta e uma relação baixa, tá? E aí o que eu vou mostrar para vocês, eu vou dar um exemplo muito bom de você entender. Você lembra lá da nossa bicicleta? Quando você andava de bicicleta e você era mais moço, você deve andar até hoje, de repente, dependendo do caso, né? Aquela bicicleta que tem marcha, né? Ela utiliza o conceito de engrenagem, o conceito de relação, tá? E aí como é que funciona? Lembra que quando para você subir, né? Aquela ladeira bem íngreme, né? Como é que você fazia? Você precisava deixar ela bem, né? Bem leve, para você poder tracionar ela leve e aí você engrenar ela e subir a ladeira. Então você dava várias voltas, né? Lá no pé de vela, no pedal, para você conseguir chegar lá em cima. Então você fazia... Ela não ficava tão pesada, porém, você tinha que dar mais voltas, tá? É exatamente isso. E para você pegar velocidade, né? Numa reta, o que você fazia? Você engrenava aquela marcha pesadona na parte da frente do pé de vela e uma pequenininha lá atrás. Então assim, a roda vai dar muito giro e a força da tração dos seus joelhos, das suas pernas, ela vai ser grande, porém, vai ser pouco giro, tá? Então, basicamente é isso. Não tem relação certa, não tem relação errada. Tem a melhor relação para você, de acordo com o seu uso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui e eu vou dar alguns exemplos para você entender melhor do que eu estou falando, tá? E qualquer dúvida aí, pessoal, manda para a gente aí que eu ajudo você. Bom, eu estou mexendo aqui com o meu TC 6.2 e ele ficou com a relação um pouco curta, tá? Eu estava andando com ele lá na pista de Islay, né? Aqui na Carolina do Sul. É uma pista de asfalto bem longa e na reta faltava um pouquinho para mim. E aí eu falei, puta, cara, eu vou precisar mexer nessa relação, tá? E é o que acontecia. Esse carro, originalmente, ele estava com essa relação, ó. Um pinhão pequeno. Vamos falar de pinhão pequeno por hora, tá bom, pessoal? Não vamos forçar muito. Ó, um pinhãozinho pequeno com uma coroa grande. Tá? Então, é isso aqui, ó. Então, o que essa relação repercutia para mim? Ela dava, né? Aqui o motor está plugado aqui, ó. E aqui é o que vai transferir para as correias e para o diferencial, enfim, para rodar, tá? Então, isso aqui é roda e isso aqui é motor, ok? Tá? Pensa assim. Então, esse formato, coroa grande e pinhão pequeno, ele te dá muito, muito, muito torque. Porém, pouca final, tá? Então, essa primeira representação, pessoal... Opa, caiu tudo aqui. Deixa eu anotar para vocês. Então, a primeira representação, a gente vai ter a coroa grande, pinhão pequeno, tá? Então, coroa grande, pinhão pequeno. Então, coroa grande, você vai ter... E pinhão pequeno, você vai ter alto torque, ou seja, força, tal, tem muita força, muita potência, tá? E baixa velocidade final, tá? Você não vai ter muita final com esse carro, tá? Então, qual é a aplicação desse conjunto? Coroa grande e pinhão pequeno. A aplicação vai ser relacionada a pistas curtas, tá? Principalmente a reta. A reta não pode ser muito longa, tá? E aí você vai ter um carro maravilhoso para você brincar no miolo. Ele vai ser bom de curva, ele vai chegar rápido nas curvas, sair rápido das curvas. Porém, na reta, você tem que tomar cuidado, porque os caras podem te ultrapassar, tá? Então, essa é uma relação que a gente chama, é uma relação curta, tá? Desculpa, uma relação longa. Ou seja, coroa grande, pinhão pequeno, tá? Então, deu para entender? Está vendo a diferença aqui? Eu não vou falar em números, tá, pessoal? Para a gente não ficar confuso aí. Porque cada carro tem a sua relação, tem seus números, tá? E aí não vale a pena a gente ficar entrando no detalhe, ok? Beleza. Outro exemplo. Então, essa é a relação que eu estou colocando nova no meu carro. Olha a diferença, ó. Então, a gente está utilizando, ó, pinhão e coroa. Ó, um pinhão maior que o que eu tinha. Então, a relação entre os pinhões agora, esse é maior e esse é menor, ok? E a relação entre as coroas. Essa coroa, ela é menor e essa coroa, desculpa, essa coroa é maior e essa coroa é menor. Ou seja, inversamente proporcional, ok? Tá? Pode ser um pouco difícil no começo, pessoal, mas para o vídeo assistir novo, manda a dúvida para mim que eu respondo para você. Ó, então, o que eu estou mudando aqui? Eu estou utilizando uma coroa menor do que a que eu tinha, porém, um pinhão maior, ok? Não vamos nos ater a quantidade de dente, modelo, ó. Tá? É isso que eu vou fazer. Eu estou mudando aqui. Então, o que aconteceu com a minha relação agora? A minha relação, ela ficou uma relação longa. E aí, o que vai acontecer com o meu carro? Eu vou ganhar um pouco mais de final, tá? Eu vou ter um pouco de prejuízo no misto, na parte de curvas, na parte interna do circuito, porque o meu carro vai ter, agora, um pouco menos de torque e um pouco mais de velocidade. Ou seja, eu estou perdendo potência nessa relação, mas eu estou ganhando final, tá? Então, eu perco potência e ganho final. Isso, nesse caso aqui, no que eu preciso, é bom, tá? Mas você pode ter situações, por exemplo, o pessoal do Drift. O pessoal do Drift trabalha aqui, ó. Ó, coroa gigante. Coroa gigante e pinhão pequeno. Por quê? O motor, ele tem que transferir todo o torque que ele tem instantaneamente para a roda. Ele não pode ficar demorando para transmitir, tá? Nesse meu caso, não. Eu tenho uma reta aí de, pelo menos, aí, 250 metros para percorrer, tá? E eu tenho que chegar com velocidade alta lá no final. Então, a minha relação tem que ser essa aqui. Tem que ser uma relação, pelo menos, mais baixa, tá? Então, deu para entender aí, pessoal? Exemplo de relação longa, né? E o exemplo de relação curta. Se você pegar o número de pinhões, desculpa, o número de dentes dessa coroa e você dividir pelo número de dentes desse pinhão, você vai ter um número, tá? E esse número é chamado de relação, tá? Então, só para ficar fácil agora, pessoal, vamos fazer uma simulação aqui, rapidinho, ó. Então, imagina o seguinte, essa relação aqui de cima, que eu falei para vocês, é uma relação de torque, coroa grande e pinhão pequena. Como é que a gente vai trabalhar? Imagina aqui, a coroa tem 100 dentes, ok? E o pinhão tem apenas, vamos supor, tá? 10. Não é o caso, mas vamos supor que ele tem apenas 10. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, divido 100 por 10, o que eu vou ter? Corta, corta, eu tenho uma relação 10, ok? Não importa o número, 10, guarda isso, tá? Já essa relação de baixo, que eu conselhei para vocês, a gente vai ter uma coroa menor e um pinhão maior, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma relação um pouco diferente. Vamos supor que essa daqui, ela vai ter 50 dentes, a coroa tem 50 dentes e o pinhão tem 25, tá? Então, o que vai acontecer aqui a hora que você dividir, né? Olha lá, uma relação 2, tá? E aí, o que que vocês, o que que esses números querem dizer, pessoal? O 2, né? E o 10, né? Quer dizer, esse 10 aqui, tá dizendo que você vai ter alto torque e baixa velocidade final, ok? Esse 2, esse número baixo, tá dizendo para você que você vai ter baixo torque e alta velocidade final, ok? Pessoal, isso é conceito, ok? Eu sei que tem gente que calcula a relação de modo diferente, tá? Esse é o jeito que você pode utilizar até em motocicleta. Motocicleta trabalha dessa mesma forma, tá? As motos, tá? Então, o pessoal pega lá, quando eu morava no Brasil, eu lembro que o pessoal falava, ah, quer fazer a sua CG andar mais, quer fazer a sua 250, fazer andar mais, você mexe na relação, né? Então, o que acontece? Você não quer final na moto, você quer arrancada, você quer que a moto chegue rápido na velocidade máxima que o motor pode oferecer. Então, o que que você usa? Uma relação dessa aqui, ó, uma relação alta, tá? Relação 10, por exemplo, nesse caso aqui. Então, você tem uma coroa com bastante pinhões, com bastante dentes e um pinhão pequeno, com poucos dentes, tá? E aí, você vai trabalhando e você vai tendo um resultado bacana, ok, pessoal? Bom, hoje aí, né, eu até separei aqui pra mostrar pra vocês, eu vou fazer também um upgrade no meu Exotec, no meu F1, olha que legal, tá? Então, eu comprei da Tamiya, olha como é que a Tamiya vende, ela já vende a coroa grande e a coroa pequena. Então, ele tá dizendo pra vocês aqui, ó, hop-up, né, é um opcional, olha lá, 93Ts, é a quantidade de dente, que tufs, né? Tufs é dente, em inglês, e 194 tufs, tá? Pro modelo F103, ó. Então, coroa maior, coroa menor. Essa aqui dá mais torque e essa aqui dá mais final, tá? E aí, aonde você vai ponderar isso, pessoal? Aonde você vai buscar o torque e a final? No pinhão, olha que legal, ó. Esse pinhãozinho é o original, que vem com o carrinho, 17 dentes, tá? Esse cara aqui, ó, é já um upgrade, tá? Olha lá, ó, olha o que ele tá dizendo pra gente, ele tem o pitch, né? O pitch é a quantidade de dentes por polegada, tá? Ele é um pitch 48, tá? É, número de dentes, 26, tá? E o bore, que é o furo 1 oitavo de polegada. Olha que legal. O que vai acontecer aqui? Eu tô pulando de um pinhão 17 pra um pinhão 26. Ou seja, eu tô aumentando, né, o meu pinhão. E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou conseguir jogar uma engrenagem um pouco menor, tá? Uma engrenagem um pouco menor, uma quantidade de dente menor. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou perder tanto no misto, né? E eu vou ganhar um pouco mais de final no meu carro. E aí, eu quero filmar pra vocês verem o resultado, tá? Então, isso é falar de relação, tá, pessoal? Às vezes, o pessoal coloca lá o cálculo e tal, mas não explica como é que funciona e como é que você pode tirar proveito. E aí, fica difícil, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Se você curtiu, deixa um joinha pra gente e segue o canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.